Peter Jordan é o assunto deste vídeo! Ah, não, de novo, não, eu não aguento... Brincadeira, calma, calma, não é o mestrão, não vamos falar dele diretamente, mas claro, o assunto resvala nele, porque afinal de contas, tudo que aconteceu essa semana meio que tem aí a mesma tônica. Porém, se você é daqueles que está reclamando nos comentários de todos os vídeos, ó, muda de estação, não aguento mais esse assunto, não sei o que, blá blá blá... Fica tranquilo, você vai gostar desse vídeo, você vai achar divertido, trata-se de um fabuloso conto. E sempre que eu apresento fabulosos contos por aqui, vocês costumam se divertir. Olha o que esse canto chegou falando agora, Jai! Mano, 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 me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo gig e estou aqui com o Diabo Barros. Fala, galera, beleza? Quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Tudo maravilha. Deixa eu falar uma coisa já, um disclaimer inicial. Não sei nada dessa diaba. Você já viu a Thamb? Sabe do que se trata o assunto? O Barros não sabe, ele está completamente perdido. Mentira, Barros. É verdade, eu não faço ideia. Todos os eventos relacionados àquele vídeo do Peter de Assassin's Creed Shadows, que rolou todo um negocinho de polêmica, que depois eu fiz aquele vídeo triste no escuro. Viu o vídeo triste no escuro. Era a tua folga, inclusive, né? Na minha folga, que era segunda-feira. Depois eu fiz o vídeo, é, o putz, que todo mundo está fazendo putz. Eu também fiquei com vontade. Assistiu esse vídeo? Assista, que esse também ficou muito bom. Ontem eu passei o dia farmando follow lá para o nosso canal de cortes. Se você não assistiu, é no nosso canal 2, tá? Tem ali, sei lá, duas, três horas de conteúdo reagindo à resposta definitiva do mestão. Inclusive, essa semana foi tão movimentada que a gente não conseguiu comemorar os 5 mil followers lá no canal de cortes e já está batendo 6 mil e já... Sim, e enquanto você assiste esse vídeo, talvez 44k aqui no principal. Se isso já aconteceu, muito obrigado. Se ainda vai acontecer, muito obrigado daqui a pouco, tá? Mas esta diaba apareceu no Twitter, não sei nada sobre essa mulher, e ela fez o seguinte tweet que eu vou te mostrar agora. Tweet este que iniciará o fabuloso conto da diaba e o jumento. Muito bem, então estou aqui com este print da senhora transarina, certo? De acordo com o Barros, foi ele que atribuiu... Ela transa, ela transa muito, ela é muito... Ela é muito transona, tudo tem muito sexo na vida dela, inclusive ela cobra as pessoas dessa questão, dessa sexualidade absurda. Eu não sabia, tá? Mas é que, claro, depois de ver esse belíssimo tweet aqui, eu retuitei e inclusive essa informação da questão sexualmente extremamente ativa pra caramba foi confirmada nos comentários do meu retweet pela minha irmã Oi Sakura, que inclusive é o tema do próximo vídeo de hoje. Aguarda, hum, só às 5 da tarde, tá? E essa moça aqui, que eu estou carinhosamente chamando de diaba, porque não sei porra nenhuma sobre ela, as poucas coisas que eu sei e não gosto, né? Mas veja lá direto, aparece no Twitter lá postando alguma coisa, dando uma lacrada e tal. E dessa vez ela veio pra cima da nerdolada, aproveitando todo o conteúdo que nós geramos aí no decorrer da semana, justamente com os desenrolares do Mestron, ok? Aquela vez que teve aquela divulgação da Liga Lacrona, que teve o Gable, que teve o do semiárido, ela estava naquela listinha de segue esquerda... Deixa eu te falar, o Gable é o jumento da dupla, mas a gente ainda não se fala, calma, 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 calma. Barros descontrolado, você respira no lugar dele, tá bom? Eu não sei de que lista que ele está falando, mas da Liga Lacrola eu conheço, tá tudo bem. Vamos no bom humor, olha aqui que vídeo. É um vídeo divertido, tá bom? Não é um vídeo tenso. Dá risada, Barros. Vídeo de diversão, ok? Então assim, a diaba disse o seguinte, vocês sabiam, é uma curiosidade, tá? Que ainda existe um monte de adulto com a vida sexual completamente nativa, com raivinha na internet, porque o bonequinho de pixel deles não é branco. Esse é o argumento do Sentanela, essa historinha do bonequinho de pixel. Vocês percebem que não tem nada de original nessa postagem. Mas ela veio com esse papo, e é engraçado, você precisa observar aqui os pequenos detalhes. Vamos começar pelas quatro Thumbis, ok? Que eu acredito que seja uma informação bem importante. Então o que nós temos na tela? Nós temos o Putz do Macho Geek, meu irmão, se você não segue, por favor acompanhe. Nós temos um vídeo do Ramses o Pequeno, que é um cara que eu ainda não conheço, mas cujo trabalho já considero pacas. Nós temos aqui o Sr. Wagner Tomazone, também fez um bem caprichado, né? Um não, dois. Inclusive o outro vídeo que ele fez vai aparecer lá no canal de cortes. Você assista, se possível, que a gente vai reagir por lá também, tá bom? Inclusive teve vídeo do Wagner ontem, se assistiu Wagner Tomaban, vou deixar aí de sugestão também pra ti, tá? E o quarto aqui, né? A quarta estrela deste belíssimo tweet lacrótico. Somos nós. Nós estamos aqui no cantinho, tá vendo? E é aquele meu vídeo mais triste, né? O mestrão NÃO! Que eu estou no escuro, com cara de botico, triste, traído, mal comido. Aquela situação toda. Ah, eu vi esse tweet, imediatamente eu retuitei, porque eu achei divertido, né? E eu retuitei dizendo o seguinte, imagina essa diaba selecionando as thumbs dos nossos vídeos enquanto fantasiava sobre a nossa vida sexual. Que cena fantástica. Porque afinal de contas, ela teve que em algum momento sentar no PCzinho, certo? Ou deitada na caminha, mexendo no celularzinho, cortando as thumbs ali, montando o tweet, exige uma dedicação. Você precisa armar aquele tweet bonitinho. Preparar a lacrada antes de disparar. E eu achei engraçado que enquanto ela fazia isso, ela pensava como é que seria a vida sexual de idosos. 40 a mais, né? Pessoas aí já em sua última etapa da vida, praticamente. Mas que ainda assim, despertam a curiosidade sexual de diabas jovens. Nem sei se ela é jovem também, porque não dá pra saber. As poucas fotos que eu vi dela, parece que tem 15 anime passando na cara dela, não dá pra entender nada. Então eu não consigo nem determinar a faixa etária. Chuto uma idade pra essa senhora, Barros. Você. 38 anos. O quê? 38 anos. 38, você acha? Eu não faço ideia, tá? Eu ia chutar uns 30. Eu acho que ela não seja tão coroa assim. Quanto nozes. De toda forma, pouco importa isso, né? Eu retuitei dando essa risada. Mas a menor parte... Como nozes não, como vocês. O quê? Como nozes vocês. Você é velho também, você é careca, careca, paga o boleto. Vem cá, ó. Ah, é assim? É assim, sinto muito, amiga. Em breve uma açãozinha da manual. Tá faltando, né, turma? E aí, manual, vamos fazer a boa, não? Mas, ó, volta aqui. O que aconteceu a seguir foi muito mais divertido do que este tweet lacrado em si, porque você viu que temos ali quatro criadores de conteúdos e suas respectivas thumbs estando a gente ali na quarta posição. Só que depois que ela deu essa lacrada, esse tweet começou a pegar um certo alcance, porque, lógico, né, lacrador no Twitter, porra, nada de braçada, o que eu acho, inclusive, muito válido. É o simbolozinho do socialismo aqui, né? Que tristeza. Mas aí, depois disso, o senhor Gable, que é o jumento que dá título a este vídeo... Proxo. Calma. Ele... Ele... Isso aqui é poesia, tá? Isso daqui, isso daqui... Olha, isso daqui torna realmente o Twitter um lugar divertidíssimo. Ele retuitou a lacrada da Diaba dizendo o seguinte, a liberdade de expressão só existe se você for branco. Se você for preto, você não tem esse direito. Porque, claro, ele é o playboy de condomínio que defende os homens negros. É aquele cara, o típico esquerdolinha, tá ligado? Ai, nossa, a gente precisa tanto que você nos defenda. Ai, salve todos nós, playboyzinho. Só que ele... A navalhada foi tão forte, porque eu vou te explicar uma coisa. No tweet que ele estava retuitando, primeiro que o macho geek não foi revelado ainda, nós não sabemos exatamente sua etnia. Mas a segunda thumb é de um homem negro, que é o Ramses, o Pequeno. Inclusive, comentei que eu ainda não o conheço, mas recomendo que você conheça, tá? O trabalho dele é bom. E ele vai voltar a aparecer nesse vídeo aqui ainda mais pro final. Segura. Então, nós temos um homem negro aqui no meio dessas thumbs, e a lacrada dele saiu muito pela culatra, porque ele achou que ele estava arrasando. o defensor das minorias, o justiceiro social, o Gable, Clark Gable, Julio César Yags, o jumento do destino. Só que aí, eu retuitei o que ele estava dizendo com os seguintes dizeres. Esse imbecil sabe que o Ramses é um homem negro? Porque é claro que ele não sabia. A pressa de lacrar, ela é tão grande que o vagabundo na internet, ele não perde dois segundos pra ir verificar. Quem são essas thumbs? Quem é que tá aqui? Quem é esse pessoal? Quem a diabo está mencionando? Ele ficou tão sem graça. Este rapazinho, que até então era tão valente, tão corajoso, ele ficou tão sem graça, que a primeira coisa que ele fez foi apagar a postagem, tá bom? O meu comentário de outras pessoas já estavam ali, adquirindo, né, um certo alcance, um certo desconforto tava rolando. Ele acabou apagando a postagem. E você perdoe os palavrões que eu tô utilizando pra me referir a esse sujeito nesse vídeo, mas se você assistir um outro vídeo que nós fizemos sobre ele, você vai entender a minha revolta. O vídeo se chama Xingador de Mulheres. E é um vídeo no qual ele revela que xingar mulheres é praticamente um hábito na vida dele. algo semelhante. Faz sentido semelhante? Similar é a palavra que eu queria. Algo similar a um fetiche, né? Então eu acho que uma pessoa que gosta tanto de xingar os outros não deve se chatear quando é xingada, afinal de contas ele mesmo disse Assista o Xingador de Mulheres. E eu disse, né, o bosta é tão bosta que excluiu a postagem diante da vergonha. Pior que eu não printei, mas por sorte eu nunca tô sozinho nessa hora. A nerdolada tava lá comigo e acabou printando também. Minutos depois, a argamassa das fezes que ele havia despejado se tornou tão sólida e intensa que ele simplesmente travou o próprio Twitter e deletou todos os posts. Na sequência, removendo do perfil sua própria identidade. Alterando o nick, foto do avatar e deixando apenas claro o que ele não tem como mudar que é o user, né? O arroba gayball que você pode observar aqui, tá vendo? Então, quer dizer, foi um negócio assim, ele ficou tão desesperado que ele piscou o cu... Piscou o cu? Ele piscou o cu e saiu correndo. Foi isso que ele fez, tá? Foi basicamente isso que ele fez. E eu vou te falar, eu achei a saída dele de certa forma nobre, né? Eu comentei o seguinte, retuitando a ausência dele. O grande playboy travou o seu perfil depois da última cagada. Parabéns pela humildade em sair de jogo após um vexame tão glorioso. Porque, de verdade, tem uma música que acho que é do... do Bon Jovi, não é? Blaze of Glory. Não tem uma assim? Que é aquela chascada final que você dá antes de explodir. Uma coisa assim, eu devo estar falando besteira. Mas achei bonito. Pelo menos ele saiu fora dando ali uma última cagada na pátria e limpando o cu com a bandeira que já era algo que a gente esperava de um sujeito realmente tão petulante. E falando ainda do Ramses o Pequeno, ele acabou de soltar um vídeo enquanto eu tô gravando esse material aqui sobre a Diaba e o Jumento, este fabuloso conto, que eu acho que endereça essa questão do que aconteceu no Twitter aí de uma forma bastante explicativa. É um trecho do vídeo do Ramses onde o editor dele tá narrando o que aconteceu. Vem aqui comigo ver. Então esse é o trecho do vídeo do Ramses onde ele comenta diversos outros assuntos que são muito polêmicos e mamilos, inclusive, mas o trechinho que eu vou usar aqui é só o trecho que ilustra essa aventura do Twitter que eu acabei de mostrar pra vocês. Dá uma olhada no que o editor do Ramses falou. Inclusive a gente aparece. Eu vou dar tchauzinho na hora que eu tiver na tela. Vem cá. Aparentemente tem gente por aí que não consegue meio que falar as coisas na cara. Olha, ele tá falando da Diaba, tá? Pessoas que não conseguem falar coisas na cara é a Diaba. De conversar no Twitter e... Eu estou chamando ela de Diaba porque ela está vestida de Diaba. Vocês perceberam isso, certo? Tem chifres, avermelhados. É a criatura das trevas, certo? Perguntada simplesmente daquela ignorada de cria. Ou como... Olha lá, tá vendo? Tá falando o negócio aí. Não tem nenhuma resposta, né? Chega com algo nada a ver no meio da discussão. Na real, o motivo é que isso aqui tá virando bagunça. Mas claro, isso aqui é só minha opinião. Apenas a opinião. Seguinte. Seguinte. Estava hoje mais cedo conversando com o Ramses, só que na realidade... Ele é o editor do Ramses, ok? Então ele estava conversando sobre algum assunto quando... Como eu tô editando os vídeos dele, eu meio que já ouvi o nome dessa Ju e fui atrás do Twitter pra ver o que que tava... A Ju é a diaba, ok? Acontecendo o que que ela tava falando porque eu fiquei meio curioso. Claro que eu não fui muito além, só que só agora pela manhã que veio chegar mais prints que realmente são muito problemáticos. Por conta desse... Prints problemáticos. Você viu que tinha um meu lá no meio, né? Ele deu uma... pixelada. Não precisava, viu? Editor e Ramses, quando vocês forem me citar, não tem problema não, tá? Fica à vontade. Esse post como esse... Esse post aqui é meu, por exemplo, né? Mas é que esse aqui eu já tô me divertindo. O post dela é o de lá. Vamos ver. Ju, pessoas que simplesmente tão por fora tão simplesmente entendendo que o home series é racista. Exatamente. Foi o que ela tava dizendo, só que não ela, tá? Não foi ela que disse. Quem disse foi o maravilhoso Julio César, ok? O Jumentinho de Ouro. Como os da Ju, de outras pessoas que ficam falando dos vídeos sem nem sequer assistir. Falando de pontos que nem sequer são relevantes ou de fato são falados em ambos os dois vídeos. Porque o ponto principal não é a cor do personagem. Nunca foi esse o ponto principal. Mas se o motivo de ser esse personagem, o porquê... Perfeito. Ele inclusive resumiu toda a questão do Yasuke em duas frases. A questão nunca foi a cor do personagem, mas por que ser este personagem? Qual é o motivo dele ter sido escalado para o papel? Essa é a questão desde o início. E que estão usando esse personagem? Então... Estão usando... Perfeito. Não vamos entrar no Yasuke de novo. Vamos pra lacrada. Junta dois lerdos que não entende de contexto e sai essa belíssima informação. Juntou dois lerdos sem contexto. Quer ver? Um cara dizendo que a liberdade de expressão só existe se você for branco. Pois se você for preto você não tem esse direito. Aí vem alguém com relevância repostando e curtindo isso como se fosse a coisa mais engraçada do mundo ou melhor, né? Como se fosse verdadeiro. Sendo que vem alguém, né? Que pensa só um pouquinho mais ou que simplesmente viu o vídeo e responde que esse imbecil... Esse alguém que pensa só um pouquinho mais ou viu o vídeo sou eu. Beijo, mãe! Tô no canal aí os caras aí olha que da hora que da hora, né? Esse imbecil sabe que o Ramsés é um homem negro. Por acaso ele tem algum tipo de informação antes dessa lacrada medíocre patífica? Simplesmente não assistiu o Ramsés porque o cara é negro também. E o cara vê que fez merda que ele apagou o tweet. Olha lá, tá vendo? Olha lá. É mais um print meu, né? Aqui ele não me nublou. Você percebeu que aqui vocês falharam em me pixelar nessa, hein? Espero que no próximo falhe também porque não precisa pixelar, tá bom? Pode me deixar eu gosto, me divirto, dou risada. Essas palhaçadas que eu faço no Twitter pra mim normalmente são um motivo de diversão, tá bom? Pode arrepiar. Agora é uma coisa mais chata que particularmente você tá errando a sua parte e eu não sei o que você quer dizer com isso. Agora ele vai dar um recado direto pra diaba. Vamos ver só um pouquinho. Vamos lá. No seu perfil, Ju tem um negócio em um público chamado Curtilhas que não sei se você conhece e entre vários desses perfis que printam que falam e etc um deles estava direcionando uma resposta de que o Ramesses era simplesmente o Capitão do Mato. Um ponto interessante. Percebe? Porque quando é a galera da esquerda é deslize, é gafe, é um equívoco. Quando é a galera da direita eles acusam a gente de crime. Mas olha só, presta atenção, vem comigo. Pra quem não sabe, não tá entendendo. É que isso é sim um ponto pra ofender gente negra. Teve o caso do Ciro... Inclusive esse termo horroroso, né, Capitãozinho ou Capitão do Mato é algo que vez e outra utilizam pra se direcionar ao Elvis e o Tony, nossos irmãos do Heróis e mais. É uma ofensa muito, muito agressiva, muito fela da puta, mas que costumam usar com eles, né? Mas é realmente algo que acontece infelizmente. Segue aqui. Pro Gomes que foi condenado à indenização e ele perdeu no processo porque ele chamou o Fernando Holiday de Capitãozinho do Mato. Foram 38 mil reais de danos morais. Então, só pra você entender que de fato isso é um crime, né? E inclusive com a questão da indenização. Quer dizer, pode ser submetido ao processo. Quem usar esse termo tende a se fuder. Fica ligado. Imagina, esse Fernando Holiday aqui, o Capitãozinho do Mato, porque a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito pra estigmatizar que era. E eu posso te falar, é um xingamento muito utilizado por uma parcela da esquerda, tá? Porque eles sabem que realmente é um negócio que machuca. Estão do Mato do passado. Porque também se fosse o crítico falando de alguma outra... Eu não conheço o crítico, mas ele é bastante citado nesse vídeo, eu vou dar uma olhada depois, tá? Outra coisa, se fosse o crítico falando a mesma coisa, eu tenho certeza que você teria pegado no pé dele, porque como é uma galera que vocês não gostam e acabam usando termos que vocês acham, vocês acham que estão sendo ofensivos, todo mundo cai em cima. Agora, agora não. Agora é alguém de dentro da bolha que fez uma piadinha, é um amigo meu, ele postou aqui, tá tudo bem. Tá vendo? Exatamente o ponto que a gente bateu anteriormente. Quando é da turma deles, é um deslize, foi sem querer. Quando é do adversário, aí é crime, aí é problema, tá entendendo? Tá de boa. Eu não sei o que você pensa de verdade, porque dependendo do lado... A descrição dela, eu acho que já fala por si só, né? Quando você muda sua opinião ou fica totalmente quieto, é totalmente outra pessoa, né? Porque dependendo da pessoa, você não tem o mínimo problema de fazer um post pedindo pra ela se corrigir, fazendo pra ela se corrigir, e muda isso. Por isso eu não sei o que você realmente quer, já que você prefere ficar curtindo e compartilhando por aí afora esse tipo de coisa, porque se é o crítico falando lá da África, lembra? Vocês entram com um peso com ele, falam e falam, e o motivo não é que ah, vocês têm que fazer isso, não, não. Eu não tô mandando ninguém fazer nada, sabe? Mas é que vocês sabem muito bem o que é errado, vocês problematizam tudo. Pergunta aí pro advogado de vocês se estão curtindo ou estão compartilhando, não é algo que é errado e pode dar um belo de um problema. Mas sabe o que é engraçado? É a passagem de pano de vocês e o Mô tão meio problematizados que muita gente tô percebendo. E olha que eu nem sou desse mundo. Pois é, ele tá entrando justamente na questão da hipocrisia, porque pelo que você pode observar, ela tem um histórico pregresso de situações diversas, onde ela se comportou de forma, é, como um gatinho, né? Com as pessoas que cometiam crime do lado dela, mas ali os outros que estão sendo mais agressivos na visão dela, aí ela vem com a fúria, ela vem printando o thumb, esse tipo de procedimento padrão, né? Nem sou de entrar em treta, nem sou nem de ficar vendo o Twitter, mas as poucas vezes que eu vi o seu nome já não tava de um jeito legal, porque sempre tem que ter alguma coisinha, né? Tem que chamar aquela atenção. Só que já tô começando a perceber, viu? Bom saber que você não está pelas minorias, quase me enganou com a fachada clássica de militância. Tá vendo? Opa, desse racismo você gosta, tá vendo só como é que é? São as, as, o dois pesos e duas medidas, né? Identitário. Bom, o racismo é só aberto, realmente é bem triste de se ver. Perfeito, não entendi muito bem o que ele falou nesse final, mas foi um excelente vídeo com uma conclusão que eu acredito que tenha sido satisfatória, tá? Parabéns pro Ramses e parabéns pro seu editor aí pelo trabalho. Se for usar a minha imagem de novo, não precisa pixelar, me bota na tela aí que eu também quero dar risada, tá bom? Gostou da situação incrível que o jumento e a diaba se botaram aí no meio da tarde dessa semana? Foi realmente algo divertido e espero que tenha te arrancado no mínimo um sorrisinho, tá bom? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até a próxima lacrada. O que que faltou, hein, lacrote? O que que faltou neste vídeo pra te deixar feliz? Um beijinho? Clica na curtida, deixa um comentário mais importante de tudo. Estude inglês. Antes de você estudar inglês, presta atenção considere tornar-se sub na Twitch, sub na Kiki ou membro no YouTube. Sabe por quê? Além das vantagens ainda não definidas, nós temos um sorteio especial pra você que vai acontecer ainda no mês de maio destes três bonequinhos que estão aqui atrás. Então se você é sub na Twitch você vai concorrer ao sorteio deste necrótico... Corrige, Baus. É, esse é o sintético. Isso. Se você é sub na Kiki você vai concorrer ao sorteio deste robótico... Esse tá certo, Baus? É o Protectron. Esse é o Protectron. Legal. E se você é membro no YouTube você vai concorrer ao sorteio deste sobrevivente solo que está na minha mão aqui, tá bom? Pra participar do sorteio é só manter a sua assinatura ativa em qualquer uma aí das três plataformas. Você entendeu que cada um é pra uma plataforma, certo? Então o sintético pra quem é sub na Twitch, o Protectron pra quem é sub na Kiki e o Sobrevivente e o Sobrevivente. Pra quem é membro no YouTube considere patrocinar este canal precisamos de você. Com o método Beway do professor Jonas Bressan você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri